Você tem medo ou você se sente inseguro ao realizar algum exame de crânio ou da região da face? Existe alguma incidência que você não consegue realizar? Se sua resposta for sim, eu tenho uma solução para você. O Radiologando acaba de lançar um curso de posicionamento de crânio com as principais incidências radiográficas, tanto do crânio como também da face, onde você vai aprender basicamente a como realizar esses exames, já para o estágio ou até mesmo já para o seu trabalho, ou até mesmo agregar aos seus estudos acadêmicos e até mesmo a de concurso público. E esse curso vai ficar disponível por apenas duas semanas. Bom, eu te aguardo lá. E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E o tema de hoje é, você sabe o que é radiação espalhada? Possivelmente você já ouviu falar, se não, você vai ouvir falar, que é importante você utilizar os EPIs, o equipamento de proteção individual. Mas por quê? É só por conta da radiação em si? Não. A radiação, ela possui várias classificações. E uma delas é a radiação espalhada. Então, se você quer aprender mais, fica comigo até o final do vídeo, que você vai aprender. Sejam bem-vindos ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações. E, claro, não esquece de deixar o like no vídeo. E outra, se vocês quiserem aí, basicamente, apoiar ainda mais o canal, existe uma nova função aqui, uma nova opção, onde você pode clicar aí no Valeu e ajudar ainda mais o nosso canal, tá certo? Caso você tenha alguma dúvida ou alguma pergunta, você já sabe. E também, já vai seguindo lá no Instagram, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba do Gil Prof. Pois lá, além de muito conteúdo diário, você pode radiologar de pertinho comigo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Possivelmente, você já deve ter ouvido falar que radiação faz mal. Mas, que tipo de radiação nós estamos falando? A radiação, inicialmente, ela possui várias classificações, desde a sua origem ou até mesmo em relação à sua ação. A radiação, ela pode ser ionizante e não ionizante. Ela pode ser corpuscular e até mesmo eletromagnética. Mas, o que seria a radiação secundária? Ora, se existe a radiação secundária, é necessário que exista também a radiação primária. Afinal de contas, é uma consequência. A radiação secundária, basicamente, ela é oriunda da radiação primária, que, após a sua interação com o meio, com a matéria, ela vai se espalhar. Logo, a radiação secundária é a mesma quando a gente fala em relação à radiação espalhada. E que, por sua vez, é esta que pode interagir ali com o IOE, ou até mesmo com o paciente, durante a realização de um procedimento. É esta radiação que nós estamos preocupados em barrar, em neutralizar. Exatamente com o uso dos equipamentos de proteção individual. Seja o avental de chumbo, o protetor de tireoide, o óculos pumblífero, entre outros protetores de chumbo, tá certo? No entanto, basicamente, é impossível conseguir ali barrar todo tipo de radiação, seja ela primária ou secundária. Por isso que o IOE, o indivíduo ocupacionalmente exposto, que é o trabalhador, ele utiliza um dispositivo conhecido como dosímetro, que, por sua vez, vai ter ali a sua devida função. E se você quer aprender um pouco mais sobre o dosímetro, tá aparecendo aqui nos cards um vídeo sobre o que é o dosímetro e quais são as suas características. Voltando para a parte da física. A radiação espalhada, basicamente, embora ela consiga ali escapar, né, e interagir com outros indivíduos ou o meio em si, ela possui uma energia menor, quando comparado com a radiação primária. Então, podemos definir que a radiação primária é uma radiação que tem uma alta energia, tá certo? Um alto poder de penetração e que, por sua vez, é exatamente a que sai do equipamento. Seja de raio-x, portátil, fixo, tomografia, mamografia, entre outros equipamentos emissores de radiação ionizante do tipo X. Quando essa radiação, ela interage com a matéria, quando essa radiação interage com algum corpo, tá certo? Basicamente, ela tem a possibilidade de continuar com o seu trajeto ou, então, se espalhar. Quando essa radiação, ela é espalhada, nós definimos, então, que aquela radiação, ela criou ali um princípio do efeito Compton, que é exatamente a radiação espalhada, onde uma parte dessa energia foi depositada, foi transferida ali em relação ao meio, e a outra parte, ela seguiu em uma trajetória ou em um rumo diferente. E essa radiação espalhada, então, mesmo tendo uma baixa energia, ela pode diminuir a qualidade da imagem se ela alcançar ainda o receptor de imagem, ela pode aumentar a dose de radiação recebida no próprio paciente, ou até mesmo ela pode chegar até o IOE, causando ali, basicamente, um princípio da irradiação. Por isso que é importante, quando formos realizar um procedimento, nos afastarmos em relação à fonte de radiação, né? Basicamente ali, também utilizando os equipamentos de proteção individual, ou, caso esteja sendo realizado ali numa sala de procedimento, possamos nos redirecionar à cabine, no qual a gente vai ter ali uma segurança maior em relação à realização do procedimento. E, sempre que possível, oferecer os EPIs ao paciente, caso seja necessário ali para a realização do procedimento. Mas calma, você não precisa ficar apavorado. Basicamente, toda essa realização em relação ao procedimento, visa ali garantir ainda mais a saúde, não só do trabalhador, mas também de todos os indivíduos que estão envolvidos naquela técnica, inclusive a do paciente. Por isso que é importante utilizarmos sempre a técnica adequada. Mesmo que você trabalhe no sistema digital, CR ou DR, é importante que você utilize ali o KV, o MA e o MAS da forma correta e condizente para cada procedimento. Exatamente para você diminuir a probabilidade de existir ali a radiação espalhada. E aí, o que você achou? Gostou do vídeo? Bom, eu espero que sim. E, claro, se você tiver aí alguma dúvida, alguma pergunta ou curiosidade, você pode deixar aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder. Pois nosso objetivo é fazer com que possamos espalhar ainda mais os conhecimentos relacionados à radiologia. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e, claro, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E se você quiser nos ajudar ainda mais, você pode clicar aqui no valeu, tá bom? Eu encontro com você, então, na próxima semana, no próximo vídeo ou, quem sabe, no próximo Stories, tá bom? Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, tanto no arroba Radiologando como também no arroba do Gil Prof. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian